Wesley Rocha Wesley Rocha Tenho algo pra dizer, então me escuta por favor Tenho medo, tenho medo Medo de sofrer, medo de chorar Tenho medo, tenho medo Medo de sofrer, medo de chorar Até parece um ponto de faras, o nosso amor É tudo tão inexplicável, quero ser o seu protetor Pra ser sincero, eu acho que a gente dá certo demais Depois que eu encontrei você, a solidão ficou para trás Sei que às vezes eu não te dou atenção Mas antes de você, alguém pisou no meu coração Já que tá ficando sério, já que tá rolando amor Tenho algo pra dizer, então me escuta por favor Tenho medo, tenho medo Medo de sofrer, medo de chorar Tenho medo, tenho medo Medo de sofrer, medo de chorar Medo de sofrer, medo de chorar